O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A perda auditiva unilateral é uma condição que dificulta o cotidiano do indivíduo, tanto nas questões pessoais quanto nas profissionais. Mas quem vai falar melhor sobre este assunto pra gente é a fonoaudióloga Ana Elizabeth Cavalcante. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Explica pra gente quais as causas da surdez unilateral, como ela se mostra nas pessoas. Bom dia, Carla. Vamos lá, deixa eu explicar. Essa deficiência auditiva é uma limitação de longo prazo da audição unilateral total ou bilateral parcial. Ela vai dificultar a interação com mais pessoas, no caso, de acordo com a sociedade. Então, a pessoa vai deixar também de ter a dificuldade da lateralização, entendeu? E com isso, ele vai ter também esse acesso, né? Que é de acordo agora com o que são concursos, né? Ter direito à vaga em concursos. Se enquadrar no PCD, que a gente chama que são pessoas com deficiência, no caso aí auditiva, que antigamente só poderia ser bilateral e agora vai poder ser unilateral. A partir de 41 dB ou mais, já é considerada a deficiência auditiva, entendeu? Unilateral total. E, Ana, quais os prejuízos que a surdez unilateral, ela geralmente causa na vida das pessoas? A senhora falou um pouquinho sobre a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, né? Que outras dificuldades essa deficiência pode trazer? A questão da lateralização. A questão de ter que estar o tempo todo colocando... Por exemplo, se a perda for no lado esquerdo, então ela vai ter que estar se lateralizando o tempo todo para a direita para procurar o ouvido melhor, para escutar, né? Quando for questão de telefone, só também utilizar a direita, fone de ouvido, né? Vai para uma academia, escuta uma música, então vai perceber o som só do lado do que do outro. Então, isso, querendo ou não, traz algumas dificuldades, né? Do dia a dia, né? Que aí pode deixar a pessoa também, às vezes, com uma certa depressão, frustração, entendeu? Por não estar conseguindo escutar mais de um lado, né? Só pelo outro ouvido. E, Ana, no caso da surdez unilateral, quando ela se apresenta, no caso das crianças, por exemplo, isso pode dificultar também na hora do aprendizado da fala, do desenvolvimento da fala e das relações interpessoais? Com certeza, né? Total. A dificuldade aí vai ser grande, porque tem as percepções, né? Vai ter a percepção da fala. Então, exemplo, se ela fica um pouco mais na frente, um pouco mais atrás na sala, e a professora está explicando, está mostrando, então ela vai ter a dificuldade de entender, né? E esse entendimento vai trazer exatamente essa dificuldade com o aprendizado, né? Pode também vir a ter trocas de fala, de letras, né? Trocas na fala, trocas de letras. Então, vai ter esse atrapalho aí nessa vida escolar dessa criança, entendeu? E na vida do cotidiano também, né? Não só escolar. E Ana, entendendo as dificuldades que essas pessoas que têm a surdez unilateral, qual a importância de uma lei como essa que garante os mesmos direitos da pessoa com deficiência para as pessoas com a surdez unilateral total? Não, a importância é que a gente agora pode trabalhar essa parte, né? Da unilateralidade, que antigamente só era a bilateral. E quando a pessoa tem agora a perda unilateral, ela vai ter também a mesma deficiência da bilateral, entendeu? Vai ter que usar aparelho da mesma forma. Então, essa é uma importância grande de ter sido aprovada, né? Essa lei, porque vai ajudar bastante. Então, antigamente só era feito bilateral. Mas a pessoa tinha aquela deficiência, tinha aquela defasagem, entendeu? E agora é super importante ter sido aprovada, né? Essa deficiência unilateral, né? Que agora dá direito a tudo. Essas cotas em concursos, como eu falei já, curso público, e as cotas de PCD nas empresas. Muito obrigada pela sua entrevista, Ana. Muito obrigada também, querida. Um bom dia para você e um bom trabalho. Você conferiu no Moíro do Dia de Hoje uma entrevista com a fonoaudióloga Ana Elizabeth Cavalcante, que tirou dúvidas sobre como a surdez unilateral afeta a vida da pessoa com essa deficiência e a importância de Pernambuco ter uma lei que garante à pessoa que possui a surdez unilateral os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve e todo mundo vê.